Aprove Deus recolher a nossa irmã Ludmilla Ferber. Meu Deus, gente. O ministério da querida Ludmilla Ferber foi algo assim muito lindo. Porque Deus usou muito canções que ela escreveu, que ela cantou, para edificar a minha vida. Eu passei por lutas, por dificuldades na minha vida, em que, assim, gente, eu travei batalhas espirituais, assim, que eu não sei te explicar a grandeza disso, mas, quando vinha aquela voz, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, não baixe, aguarda, profetiza sem parar. Quantas vezes, sabe, vivendo situações difíceis, de Deus usando essa canção para levantar o meu coração? Quantas vezes Deus usou essa canção totalmente inspirada na palavra de Deus para me reposicionar diante das coisas que eu estava enfrentando? Às vezes tocava na rádio, às vezes tocava no louvor da igreja, às vezes passava alguém escutando a música, às vezes o vizinho colocava no rádio. Sabe, é um negócio muito louco que eu não sei explicar, mas Deus, Ele tem os seus meios de atingir o nosso coração, de despertar, e como o ministério dela foi importante para a minha vida. Agora, olha só o que diz no Salmo 116, versículo 15, A gente também não pensa no fato de que Deus está nos esperando na eternidade. É que a gente fica apegado aqui às coisas daqui, a gente se apega com família, filho, mãe, pai, a gente se apega com tudo, marido, esposa, a gente acha que isso daqui é a vida, e não é, aqui é uma passagem, você está só passando por aqui, você está só em um teste, em uma prova, porque a vida mesmo é lá na eternidade. Eu imagino Deus na eternidade olhando no seu relógio, observando a vida dos seus santos aqui nessa terra, daqueles que o agradam, daqueles filhos que dão prazer para Ele, Deus olhando assim, está chegando a hora, filho, você está aí, não está vendo nada do que eu preparei para você aqui, mas a hora que você chegar aqui, eu vou te mostrar tudo, e você vai se inundar de uma alegria que você nunca sentiu na tua vida. Parece que eu imagino o pai olhando para o seu relógio e ansiando esse momento, porque é para lá, é para isso que nós estamos nos preparando aqui, é por isso que nós resolvemos um dia viver para Ele e não para o pecado, que é para um dia estar com Ele, é por isso que nós decidimos agradar o coração de Deus e não as nossas vontades. Eu falo isso, mas eu sei que existe uma grande dificuldade, eu sei que é uma guerra diária lutar contra o pecado, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Quero encorajar você a viver um dia de cada vez e lutar assim contra o pecado, continuar lutando contra o pecado, contra o diabo, alimentando a esperança de que Deus está lá, Ele está lá esperando a hora, está chegando a hora que você vai chegar lá, eu vou chegar lá. Ou seja, no arrebatamento da igreja, ou seja, como de forma VIP, como foi com a pastora Ludmila, e pode ser assim comigo, pode ser assim com você, VIP, é a tua vez, chegou a tua hora. De repente a nossa geração não vai ver o arrebatamento, mas o importante é que nós cheguemos a esse lugar, através da fé no Filho de Deus, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a porta de entrada, Ele foi quem abriu o caminho para isso. Se Deus hoje anseia em te ver, se Deus hoje preparou coisas assim que não chegou ao teu ouvido, que você não consegue imaginar, é porque Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós. Se existe essa oportunidade, é porque Ele abriu o caminho. foi Ele que deixou a sua glória, se despiu da sua glória, desceu até aqui. O verbo se fez carne, habitou entre os homens para nos abrir essa porta, a porta do reino dos céus. E muitos que estão aqui, estão passando por esse processo. você está aqui passando por esse processo. Por isso, ame a palavra de Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Viver para Deus não é, e nunca foi um desperdício, de tempo ou de vida. Viver para Deus é vida. Eu creio que um dia todos nós estaremos lá. Todos nós. Quem sabe eu encontre alguém lá, que fale assim, Senhor, vá que não, cara. Nós nos encontramos aqui, olha só. Eu passei, eu voltei para o Senhor, assistindo um dos seus vídeos lá, e eu vou falar, nossa, sério? Glória a Deus, vai ser uma alegria te encontrar lá. De repente pode ser assim. Mas o importante é que um dia nós estaremos lá. na presença daquele que nos amou primeiro. O autor e consumador da nossa fé, Jesus, e a Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, a Ele sejam as nossas vidas. Jesus, eu sei que vale a pena viver para Ti. Ainda que muitas vezes pareça que estamos sozinhos, ainda que muitas vezes, as lutas, elas vêm tentando nos esmagar, nós cremos até o fim. Nós vamos perseverar, crendo até o fim, até o fim, até o dia do nosso encontro, Senhor. Quando vamos contemplá-Lo, quando vamos ver a Tua face, eu sei que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Jesus, fortalece nossas vidas nesse dia. Jesus, fortalece a nossa fé, nos acrescenta a fé, dar mais fé, mais fé, Senhor, para que a cada dia nós possamos estar focados, alinhados com a Tua vontade, Senhor. Pai, eu Te agradeço pelo ministério da pastora Ludmilla, que foi muito usado para edificar a minha vida. Obrigado, Senhor. que o Senhor possa levantar nessa nova geração mais adoradores como ela. E eu também Te peço que o Senhor conforte o coração da Sua família e de todos nós, ó Deus, que ainda estamos aqui combatendo o bom combate. Eu Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.